A TV Norte, Canal 7 HD e Rádio Voz News 100,9 FM convidam a todos para assistirem a transmissão ao vivo de posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal para o Bienio 2023-2024, composta pelos vereadores Fabrício Promoções, presidente, Neiberto Vieira, o Macarrão, vice-presidente, Weber Oliveira, primeiro secretário e Elmi Dias de Oliveira, segundo secretário. Será neste domingo, dia 1º de janeiro de 2023, às 10 horas da manhã. Acompanhe e prestigie o trabalho dos nossos vereadores.